Maravilha, 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 esse é o seu programa, o alvo da notícia, e hoje é especial com o vereador José Cadebreto, já tá por aqui, ó, olha, olha ele aí, se você tinha falado que ele tinha morrido, tem um hino assim, né José? Boa tarde, boa tarde José, boa tarde. Boa tarde Lênin, boa tarde aos ouvintes da Rádio Amorada, boa tarde da Sonoprasta, e quero agradecer a você pelo espaço que teve que conseguir nessa tarde. Ok, vamos falar, fingir a técnica aqui, quando fala Sonoprasta, tá falando do Walter, tá falando aqui do Edson, grande Edson, quando fala de produção, nada mais do que ele, tá, é o Marquinhos Nery, o homem que faz o plantão de polícia juntamente com o Farofino. A mandar um abraço pra todo o departamento de... aqui, nós temos aqui a Silvia, a Lília e a Daiane, que faz a recepção. O meu povo tá viajando, né? Anivalda, Anivalda disse que tá me escutando pelo Facebook em Cuiabá ontem, agora está já em Rondonópolis, já tá quase em Minas Gerais, tá indo pra São Paulo. Obrigado aí pela sintonia, todo mundo, né? Bom, notícia que não acaba mais, né? Nós temos, por exemplo, eu vou aproveitar o máximo aqui com o vereador, José Alcar de Brito, o homem que faz aí a diferença na Câmara Municipal. Mas só dizer pra você que o gerente, ex-gerente da Caixa Econômica e também da... do... do Brás, foi preso hoje por ordem do Moro, o Bandini, Bendini, aliás, ele estava já com a passagem de comprada só de ida para Portugal. Ele tem cidadania italiana, poderia ser que seria já uma fuga. Então, mais um a zero por Sérgio Moro. Outra notícia é que o Ibope revelou que o... o Instituto de Pesquisa Ibope revelou que o Temer tá com a popularidade de 5% e a pesquisa tem a margem de erro de uns 3%. Olha aqui, ó, a Dayana tá trazendo aqui, sabe o que? Café, rapaz, olha. Excepcionalmente, quando chega a autoridade aqui, ó, o vereador vai tomar café de primeira. Aí eu vou ser chá, é? A parte, ó, isso aqui é pra eu não engordar. Tá certo. Você gosta de café ou eu gosto de chá? Você gosta de chá? Então vamos trocar aqui, ó. Olha aqui, eu, vereador, nós estamos fazendo aqui o sistema... Como é que chama? É... Fáfer Play no café. Bom, outra notícia que eu vou dar... Então, o Temer, mais uma vez, olha, tem o Ibope dele, e é de 5% de aprovação e a pesquisa tem a margem de erro de 5%. Então, não tá aprovado. Ele tá na margem de erro. E os deputados vão dizer se ele realmente vai continuar ou vai parar. Marina Silva, ela disse que o novo sistema de governo, mas nós vamos falar disso depois, não vai ficar velho o assunto dela. O Ciro Gomes também, nós vamos avaliar ele amanhã, que ele tem uma avaliação aqui sobre o Temer. E de um menino que caiu da placenta da mãe quando ia pra o hospital. Isso tudo nós vamos, no decorrer do programa, entre hoje e amanhã, porque hoje eu tô com o vereador José Ricardo de Brito. Deixa eu colocar aí de uma posição que eu consigo ver o meu vereador aqui. Entendeu? A vocês do Facebook, muito obrigado pela sua sintonia. Eu não sei se vocês não falam quem vocês são, eu não sei onde é que vocês estão. Mas eu tô vendo aqui que é o Nilton César Rios, tem que chegar perto, tem jeito não. O Nilton César Rios tá ouvindo o programa, manda alô pro José Ricardo de Brito, vereador quando vem aqui começa o Ibope. O Washington Roberto está vendo o vereador José Ricardo de Brito, mandando um abraço aí, vereador. Então, realmente, eu não sei como é que eu vou fazer aqui, pro pessoal te ver pra aumentar o Ibope, mas é aí sim, eu acho que agora consegue te localizar legal. Eu vou aqui dizendo quem tá te mandando alô. José Daniel, boa tarde. A pergunta que eu te faço é sobre o seu trabalho. Eu vejo muito no Facebook que você tá na linha, tá com os deputados, olha com o prefeito. Como é que tá a cobrança das linhas vicinais, especialmente? Gilerno, eu tenho trabalhado pela cidade de Paraná, eu trabalho muito pela zona rural, você que acompanha meu Face, a população de Paraná que acompanha meu Face. Eu tenho feito um trabalho assim, de buscar uma parceria com os parceleiros, com os agricultores, junto ao executivo do prefeito de Esvaldo, ele tem feito a parte dele, como administrador, a secretaria de obra, é uma da secretaria que eu mais frequento. E a gente tem, graças a Deus, no setor riachoeiro, estive lá ontem, graças a Deus, estamos patrolando a linha 102, depois vai pra linha 98, e aí vai pra linha 90. A 86 o DR está fazendo, entrou ontem também, quero agradecer o Paraná e o geral do DR, toda a equipe do DR que tá na 86, vai fazer outra versão da 86 ligando a 90. Então a gente tem feito esse trabalho aí na região do riachoeiro, como no setor da 300 também, que tem um vereador Edmilson que preocupa muito com aquela região ali, eu tenho trabalhado muito na questão da região da 205, na questão de ponte, junto com o vereador Edmilson, os demais vereadores. A 110 é Estado, né? Oi? A 110 é DR. A 110 é do município de Médici. A de Médici. É, mas o governo, ano passado, ela fez a 110, eu não sei como tá esse ano, mas é a 110... É municipal, exato. A 106 é divisa com o de Paraná e Médici também, o DR fez até o Travessão N, e agora a briga também é de fazer o restante do Travessão pra cima, porque ali é uma divisa e não fica em Médici oeste do Paraná. Então a gente tá chegando à conclusão de pedir pro Paraná e o Geral terminar aquele trecho da... Ela chega a... a ministra Andreasa ou não? A ministra Andreasa. Lá no Sérgio Knup, lá na divisa com o Mato Grosso, lá em cima, Rodolândia, e tem o Travessão ligando da 102... Depois do Geraldo, né? Depois do Geraldo, muito lá em cima, deve ficar 102 ligando na... na C de 6. Então, e aí tem a sequência que vai na cidade de Médici o Andreasa. Uma linha dessa aí devia ser estadualizada por causa disso, porque, afinal de contas, é uma linha que pega três municípios, praticamente. Então, o governo tem mais que ajudar mesmo. E falar em governo ajudar, como é que as máquinas do município, assim, você tá atendendo os seus pedidos ou pedido de todos os vereadores? Olha, a Secretaria de Obras tem atendido todos os vereadores. Não é só o José. Todos os vereadores, 17 vereadores comigo, a Secretaria de Obras, através do seu secretário, do seu Mildo Félix, do seu diretor de obra, Braulio Barbosa, toda aquela equipe, todos os servidores, tem atendido todos os vereadores. Não é só o José. Agora, cada vereador tem seu pedido no dia a dia. Eu tenho o meu, o vereador Joaquim tem o dele, o Edilson tem o dele, o Afonso tem o dele. Então, os demais vereadores, cada um tem a sua demanda para pedir no dia a dia. Bom, mas o vereador Josial tem uma coisa a mais, porque ele tem aí, afinal de contas, uma ligação muito pro presidente da Assembleia Legislativa, que aí, né, já não é mais estrada, é a manária de saúde. Você tem conseguido recursos para a saúde com o Maurão, né, Josial? Com certeza, Rogileno. Eu, graças a ver, a gente tem um alinhamento político, uma parceria com o deputado Maurão, que é o presidente da Assembleia, e tem nos ajudado muito de Paraná também, na sua... Aquilo que é de interesse para o município de Paraná, ele tem nos ajudado junto ao governo e eu consegui uma ambulância para ele, está no distrito de Nova Colina, foi entrega lá, você foi junto, foi junto, entendeu? Então, a demanda é grande, mas aquilo que é possível... Até o deputado Laerte foi junto. O deputado Laerte estava junto, é um companheiro também do presidente da Assembleia, um parceiro de Paraná também, o deputado Ayrton não pôde ir, ele tinha seus compromissos, mas foi convidado também, mas são pessoas que têm trabalhado em parceria pelo desenvolvimento de Paraná e do Estado de Mandana. É, Fabio, lembrar que foi um dia ocorrido porque era a festa da Rondônia Rural Show e o governador também quase que ia na agenda e o Ayrton também, que estava envolvido naquela Rondônia Rural Show. Mandar um abraço aqui para a Eudes Madalena, dando boa tarde para nós. Saber que essa Eudes Madalena, essa Eudes, a Eudes Madalena é prima do Sonabensa, viu? É o Jair de Boa. O Jair de Deputado Sonabensa. Ô, Gisele, aí a saúde você liga mais o Mourão. Você, o município você cobra mais a questão das estradas, mas nós temos aqui uma usina de asfalto, o pessoal fala de bloqueiteamento de asfalto, você liga mais no deputado, o deputado do DEM aqui, como é que é, o Marco Rogério. E aí? Com certeza, Rogeliano, todo mundo sabe que a gente tem uma parceria com o deputado Marco Rogério, um grande deputado de Paraná. Fui vereador com ele, hoje ele é deputado federal, eu tenho trabalhado muito em parceria com ele, em bloqueiteamento de rua. Tem a usina de asfalto do estado de Rondônia, que é do governo do estado e tem a usina de asfalto também da cidade de Paraná, que é da prefeitura de Paraná, que tem feito aqui o tampa-buraco da cidade e alguns trechos de asfalto, que vai ser feito agora em recapiamento de ruas, de recursos, até do deputado Ayrton Guga. Então eu tenho trabalhado junto com o deputado buscar recursos para bloqueiteamento. O bloqueiteamento é mais barato do que asfalto, entendeu? Porque é a terra para nós. E dura mais também, né? E dura mais. E aí o deputado tem os prestigiados, como o prestigiou o vereador Josiel, o vereador Afonso, o vereador Obadias, o vereador Joaquim, e a gente tem essa parceria aí com ele. Ele escolhe quem prestigiar ou é quem pede? Não, em política é aquele que pede, né? Quem pede a demanda, ele vai atendendo a demanda de Paraná. Por exemplo, tem várias ruas que estão sendo bloqueteadas, eu estava falando ali, não foi bloqueteada uma rua da igreja Estreboiado de Deus ali e atendeu os moradores, atendeu ligando a Caerde também. E foi feito o bloqueiteamento no bairro JK, foi feito o bloqueiteamento, no bairro Valparaíso, na Tequina, até 16, até um pedido junto do ex-presidente da Casa de Leis, o vereador César Rios, também pediu esse recurso para ele. Tem recurso no Parque São Pedro ali também, na rua São Vicente, que é um recurso pedido do vereador Edivaldo Gomes. Tem aqui no presidencial três recursos, também pedido do vereador Afonso, presidente da Casa. Então, aqui na T2, ali na T1, ligando ali na Sena Madureira, Sena Madureira com a Brasileca, um recurso também pedido do vereador Afonso. Então, o deputado, ele tem nos atendido naquilo que é possível. Essa rua aqui, essa rua aqui, sei lá o nome da rua, eu sei que é perto onde vai para a Unir, aqui, da Polícia Federal, no final. Tem um recurso dele para essa, não? Que era bonqueteado ou era soltado aqui? Não, ali naquela região, ali tem uns recursos ali, recursos do senador Assir, e tem um recurso do PAC, que foi o prefeito que fez um empréstimo do governo federal, estava sendo feito várias ruas naquela região. Aquela obra que estragou, que não era do... Não, ali na rua, saindo ali para... Bairro... Bairro... Ali no Pranalto, ali é um recurso do deputado Marcos Rogério. Infelizmente, a empresa que fez aquela rua ali, infelizmente, ela não fez uma terra planagem bem feita e não usou material para sustentar ali o bloqueteamento. E a empresa foi notificada várias vezes, eu tenho sempre cobrado isso aí do secretário de planejamento, ele tem notificado a empresa para se refazer aquela obra ali. A gente gosta de uma lota culpa, a culpa é de quem? A culpa seria da prefeitura ou a culpa do deputado que não olhou bem a empresa? Como é que é? A culpa não é do prefeito, a culpa não é do secretário de planejamento, a culpa é da empresa que fez o serviço mal feito. Então, nós já arrumamos o culpado aqui. O Eurides, não é Uribe não, é o Eurides Pimentel. Ele está escutando nós no 2 de abril na oficina dele, em Giparaná. Muito obrigado. Olha, eu vou estender mais um tiquinho aqui, mais dois minutinhos com o vereador para a gente chamar o intervalo comercial e vou continuar aqui no intervalo com o vídeo, não vou desconectar não, esse vídeo vai ser grande aqui. Nós vamos mostrar o vivo pelo Facebook, mesmo no intervalo comercial aqui. Vamos voltar aqui ainda sobre recursos. Então, nós temos aqui, pelo que eu estou vendo, o deputado, ou seja, o vereador José Ocardo de Brito, se liga no deputado do Maurão, que traz recursos para a saúde, se liga no Marco Rogério, traz pavimento que seja bloqueteamento ou asfalto. se liga no ACI e eu fiquei sabendo que vocês, não só você, mas os vereadores, pegaram 3 milhões para poder fazer o que quiser em termos de infraestrutura em rua. Vê esse dinheiro ou não vê esse dinheiro? Só foi... esse dinheiro é do Ministério da Sade, um recurso de 3 milhões, na época o senador ACI prestigiu os vereadores do mandato passado, e indicação de ruas, e foi indicada as ruas, foi licitada... Mas não fez aí do serviço? Não, a empresa está executando já, já. Ali na rua, ali no quilômetro 5, a empresa está fazendo a drenagem. A sua parte botou onde? A sua parte? A rua ali na T2 também, na T2 ali na São Paulo também está sendo feita a drenagem. E eu coloquei a minha parte ali da T20, na T22, na rua Sena Madureira, e coloquei também da T14, a T17, em parceria com o vereador Joaquim Teixeira também, ali naquela região da Igreja Sembré de Deus do Santa Clara. Como os 500 metros para cada um, vereador ou não? Não, na época era mais ou menos 100 metros para cada um. Ah, quadra, tá bom então. Mas aí, você tem que se articular. Ah, entendi. Eu me articulei e eu me prestigiado mais nos espaços aí, aí eu consegui indicar uns 500 metros de bloquete ali. Eu assim é como um pai, ele pegou o negócio e dividiu para todo mundo, fica todo mundo contente. Ó, eu vou chamar o intervalo comercial, o Bruno, aquele, ó, aquele Bruno, aquele que está lá é o Bruno. Daqui a pouco, ele é o acadêmico da UNI, daqui a pouco ele vai estar aqui fazendo a programação conosco para a gente chamar o intervalo comercial. Eu mando um abraço especial para o Chagas Neto, que depois que o vídeo foi postado, ele está me ouvindo. Então, eu sei que tem muita gente depois, fica mandando eu dar a lua, mas acabou. Chagas Neto, grande Chagas, eu fiquei sabendo que o Chagas quer sair agora deputado estadual. Tá certo, o Chagas. Francisca Gomes. Tá me dando boa tarde. Boa tarde, Francisca Gomes. Eu acho que ela é de Paraná. E mais uma vez, ó, continue aí, que depois de começar, nós vamos continuar com o vereador José Carlos de Brito. Se você nunca sentir o Billy Boróder, você vai saber o que é que a gente fala nos bastidores aqui, então, né? Se quiser fazer perguntas, o vereador pode fazer aqui, ele responde, ouvir as coisas, tá? Mas a mesma agenda vai para os dois. Vai ser a mesma agenda para os dois. O horário é seu dia. é... Então, eu larguei as minhas pretensões e estou seguindo o desejo deles, né? De Jesus lá. Sem nada. Você é aspirante? Sim. Eu estou entusiasmado, tivemos aí o Tirem Bueno, ele é muito folgado lá, entendeu? Inclusive, de que você moveu, né, cara? Ele estava com... O Raul teve lá na semana. Eu estive com ele semana, porque ele estava tranquilo, eu disse, não, vocês falavam bem bem. Aí eu estava lá em casa de mim, em silêncio, ele ficou pra ele, aí ele estava com ele no Jaru agora. Aí ele falou comigo. eu estou ao longo do assunto. Não, ele está trabalhando. Eu estou ao longo do assunto. Não, ele está... Ontem, ontem, eu estava em Eriquenes, exposição, eu fui em Capo Holândia. Hoje tem Jaú, agora a noite ele vai estar no Vale e amanhã vai ter seu presidente, seu Miguel, seu Francisco. Ele está correndo na gênera, está fazendo uma correria. E aí ele... Aí ele falou pra mim que... Aí eu falei, presidente, o que eu tenho feito? Eu quero falar com o senhor. Aí ele me espia, ligar pra ele. Ele me ligou pra ele. Não, não está. Não dá pra bater, não é? Eu... Eu estou deixando ele solto pra fazer o que ele quiser e apoiar no que ele quiser. Só que eu estou partindo, né? Sim. E tem que dar satisfação com o pessoal. A gente quer saber a posição dele. Eu sei a posição do Jusso Aldo. A posição do Mauro é você. O Mauro é o governo, quer ser o governo. Então, eu só sei que eu apoio ele. Agora, o que ele vai fazer lá no governo, você não falou pra ninguém? Mas ele fala não é certo, o governo. Eu sei que... Eu sei que o Jusso Aldo quer fazer, o que vai fazer. Entendeu? Então, eu falei... Eu mandei um tapa pra ele. Falei, cara, esse negócio de relação de alguém só... Às vezes, porque eu abandone, eu não penso tudo. Eu tenho que ser uma relação de conversa, de aproximação, eu vou falar com ele, eu não vou contar com ele. Eu tive duas vezes aqui, eu vou arrumar de agenda para o pessoal nem atender. Fazer um relacionamento aí, mas tá assim. Bom... Mas, deixa eu falar pra você, a mesma questão, eu diria... É isso que eu lembro. Eu marquei um... só me vi que ele vai em Belton. E eu consegui nem Belton. Belton? Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Eu mandei áudio, tudo, entendeu? Mas eu falei, eu vou falar com ele. Ele quer que ele entrei como fosse lá no Vale. Maravilha, maravilha. Estamos aqui, mais uma vez, ao vivo e a coisa. Será que eu... Vou mandar um abraço aqui, tem mais gente escutando. Eu tenho que pegar a perna aqui para eu enxergar direito. Você não consegue enxergar, não. A Francisca está ouvindo aonde? Ah, a Francisca é de Médici. Alô, presidente de Médici. Muito obrigado pela sua sintonia, tá bom? Ok, então. Vamos voltar aqui. Gisele, e o governador que... vira e mexe e está em Paraná? Como é que está você e ele? No caso, especialmente, os seus pedidos aí. Ele está sendo atendido? O governo está com dificuldade de caixa para todo mundo? Como é que está? O governador Confúcio, ele tem vindo muitas de Paraná, a gente tem trazido boas notícias para o de Paraná quando ele vem aqui, entrega de algumas obras, visita no anel viário. Eu, aquilo que, na demanda que a gente pede ao governo, no geral, temos atendido como vereador de Paraná, entendeu? Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande para o governador Confúcio, porque ele trata as pessoas muito com respeito. então eu tenho esse carinho muito grande pelo governador Confúcio, é um grande líder, a maneira dele fazer política, mas naquilo que é possível ele tem atendido o de Paraná muito bem, graças a Deus. Eu sinto que você, com esse ponto de contato político, relacionamento com deputado de todas as correntes, e nós estamos às portas de 2018, daqui a pouco você entusiasma e você vira deputado, ou isso não passou na sua cabeça? Juliano, eu quero mandar um abraço aqui para o Jonatas, que é assessor do deputado Edson Martins, grande deputado e vice-presidente da Assembleia. Juliano, eu tenho trabalhado, eu não digo que eu sou candidato, porque a gente tem um sonho de ser deputado um dia, mas vou esperar o momento certo. E eu tenho isso no meu coração, tem esse sonho. Eu com 17 anos tinha um sonho de ser vereador, demorou 17 anos, mas a gente não pode demorar muito. E aí eu estou nessa expectativa, mas eu tenho um sonho de ser deputado. O que impede partido? O que você tem partido, né? Eu faço parte de um grupo político, e esse grupo político é o deputado Maurão, e eu tenho um respeito muito grande por ele, e um carinho especial por ele, você sabe disso, da liberdade que eu tenho do presidente da Assembleia, então eu pertenço a esse grupo e eu tenho que aguardar decisões dele também. É, essas decisões são composições e eu confesso a você que eu faço parte de um partido, a rede, de sustentabilidade, mas eu fico até dividido em 10 pedaços, porque, embora eu também já voltei duas vezes o José Alcarte de Brito aqui, olha, para vereador, mas a ligação que eu tenho muito grande com a Irma, que é a chefe do gabinete, me leva praticamente num voto automático, entendeu? Então, manda abraço para a Irma que está nos escutando, e todo esse grupo aí está esperando o paizão, né, que é o Maurão, se vai para onde vai, porque se ele também for para o Estado, todo mundo vai para o barco dele, Com certeza, se o presidente vir deputado estadual, o meu voto é dele, entendeu? Com certeza, mas se ele vir governador também, meu voto é dele, então a esperança, a gente está esperando o que vai acontecer daqui para lá, e o dia da manhã é só Deus que nos pertence, entendeu? Então o partido tem que decidir quem é o candidato governador, hoje o candidato governador do PMDB, que é o pré-candidato governador do PMDB, é o Maurão, a gente acredita que seja o candidato do PMDB, e eu faço parte do grupo do presidente, então se o grupo do presidente tem uma candidatura também, e aí a gente faz parte desse grupo, eu tenho um respeito muito grande pelo presidente, com certeza, mas eu tenho um sonho um dia de ser deputado, se é 2018, se não é, só Deus sabe. Bom, o Fabião, o Fabiano Barroso, mandando um abraço para o vereador, o grande vereador, o Fabiano Barroso, você conhece? É o Fabio Barroso, é o Fabio, é o tio do Ninho Barroso, um grande líder também, que é assessor do deputado Edson Martins, é Fabinho, é Fabinho Barroso, irmão da Simone, uma pessoa querida, e um respeito muito grande pela família da Simone, do Ninho Barroso, é o tio do Ninho Barroso, é o tio do Ninho Barroso, tem mil e seis votos, foi meu assessor, e veio candidato, e foi bem votado, parabéns para ele, pela votação que eu tive, e hoje ele é assessor do deputado Edson Martins. Bom, eu gostaria então, de ser assessor do vereador José Ricardo de Brito, porque, o Joaquim também foi assessor, virou vereador, e agora dois mandatos, o Ninho quase chegou lá, entendeu? o seu gabinete é igual o gabinete do Mourão, que já fez vários deputados, ou seja, políticos, em cima de, a estrutura do seu mandato, então, parece que, é um lugar abençoado, Juliano, eu fico feliz, porque, o vereador Joaquim, foi meu assessor, dois anos e pouco, veio candidato, e foi bem votado, ganhou eleição, teve o Ninho Barroso também, que veio candidato, agora, nesse mandato passado, não ganhou pela colgação, mas, teve voto para ganhar, teve 1.006 votos, Jário Pereira também foi, diretor do decom da Câmara, teve 404 votos, então, para mim, é uma alegria, eu tenho, a política tem espaço para todo mundo, e as pessoas, do meu grupo, eu fico feliz, porque, hoje, se eu for colocar na, na matemática, eu, graças a Deus, primeiramente, agradeço a Deus e o povo, de ter acreditado no Josiel, e a gente ganhou essas reeleições, para o terceiro mandato, a primeira eleição, 2.050 votos, a segunda eleição, com 1.292 votos, e a terceira eleição, com 1.574 votos, então, tudo isso significa, o que? Trabalho e grupo, para ganhar a eleição, amigos te ajudando, e eu tenho feito isso, no dia a dia, uma reeleição, você começa do zero, daqui a três anos e meio, a eleição daqui a três anos, você começou tudo do zero, então, o mandato agora, você está começando do zero, com a reeleição. Exatamente. Deixa eu reproduzir, o que o senador, Waldir Raupen falou, na reunião, de um partido, do PSB, onde estava, o prefeito, o prefeito, o prefeito, do emprego do Bueno, juntamente com, o Roque, o Cleito Roque, a Juliana, sua esposa, e também, o Mauro Nazif, ele participou, dessa reunião, e ele, fez uma, conclamação, inclusive, o Daniel Pereira, estava, uma conclamação, para que, sentasse, e falasse, nós já estamos atrasados, para sentar, o Maurão de Carvalho, sentar, o Jesualdo, como líder do partido, com Daniel, sentar, com a Si, para fechar, uma chapa única, então, a expressão usada, foi justamente essa, se não unir todo mundo, não ganha, então, o Roque, dá, essa esperança, do Mauro, ser o deputado, ou seja, o nome do PMDB, para o governo, mas, ele tem números, de que, esses grupos, têm que sentar, do contrário, a tendência, é, uma prefalência, nas urnas, o, a segurança do Roque, no caso, você vê, Jesel, como, uma preocupação, de articulador político, sem perder fidelidade, ou você acha, que ele está namorando, os outros candidatos também? Olha, a política, é uma dinâmica, né, a política, tem a arte, de fazer, os acordos políticos, entendeu, para um grupo, e hoje, se ganha eleição, com grupo, se você não tiver um grupo, para ganhar eleição, você não consegue, ganhar uma eleição, o Raup, é um grande articulador político, mas, quando o presidente da Assembleia, foi para o PMDB, foi com compromisso, de ser pré-candidato, a governador do PMDB, não foi para ser, usado, e lá na frente, dar o tombo, não, então, o PMDB, que eu sou PMDBista, nós defendemos, a candidatura própria, você vai entregar o governo, na mão de outros, com todo o respeito que eu tenho, então, se o PMDB, se o presidente, foi com compromisso, lá para o PMDB, para ser candidato, a governador, no futuro, então, o PMDB tem que cumprir com ele, o discurso, lá de PMDB, foi um discurso, que, técnico, foi bem claro, que tem que sentar, os três, aí, sentado os três, quem vai abrir mão, não sei, ou assim abrir mão, não abre, não sei, eu, um grande senador, de Paraná, pelo estado de Rondônia, e pelo Brasil, e tem o partido na mão, tem o partido na mão, entendeu, agora, o PMDB assumiu um compromisso, leva uma pessoa para o partido, para ser candidato, por exemplo, quando eu vim para o partido, na época para ser candidato, eu vim para ser candidato a vereador, no PMDB, entendeu, agora, graças a Deus, cumprir o compromisso comigo, foi candidato a vereador, e foi bem votado, agora, o partido levou o presidente da Assembleia, levou mais os deputados, para ter um grupo político, para ter um governador no futuro, e que hoje nós temos um governador de oito anos, para ter mais quatro anos, então, eu acredito que o PMDB vai cumprir, esse acordo que tem com o presidente da Assembleia. Bom, nós temos dois assuntos, tem chamado de trabalho comercial? Vamos chamar de trabalho comercial, na volta, vamos falar sobre essa posição de 2018, porque nós estamos na reforma política, não sabemos que vai ter ligação, se não vai ter, existe aí uma, a rede já protocolou, no Congresso, a questão da candidatura avulsa, se isso passar, não precisa mais de partido, para ser candidato, tem esse detalhe também, e o PSB em Rondônia, já pré-lançou, não tem candidato ainda, todas as articulações, assim como Morão é pré-governo pelo PMDB, o AC é pré-PDT, e quem é que é outro? O Ivo Caçó é pré-PDT, é pré-PDT pelo PP, o GESOLDO, o partido lançou pré-senador também, e a gente espera que, nesse arruma de pré, aí, chegue num, né, num governador de verdade, e num senador de verdade, são dois águas para o Senado, né, o Everaldo Fogaça, ele disse que em 2018, ele é pré também, não falou que é pré não, né, ex-vereador de Porto Velho, Everaldo Fogaça, 2018 já está aí, hein, muito rápido, é, exatamente, o Fogaça, vamos chamar a tabela comercial, voltamos já já, continuamos ao vivo e a cores, depois a gente, pode botar nos recadinhos aí, que a gente vai botar o velhador para responder aqui para vocês, tá bom? Tranquilo. Tá bom, a pessoa está achando, a gente manda dizer que a entrevista tá boa, que se eu te ligar, eu vou postar, e se eu postar, aí não tem mais, é outro vídeo, né, tá, né, o tio José disse, tá muito bom, tem que ser ligado direto, tá muito bom, tá ouvindo o rádio, a gente fala de hoje aqui, o pessoal não, não tem nada, é, então, a posição do, do Morão, é essa, andar, titular, ele está, o governo, o governo, desde enquanto, ele está com o governo, é bom colar em mais, a sociedade do governo, e a minha preocupação, ele vai faltar recurso, e a minha preocupação, eu não sei se eu não, eu não sei se eu nem ligou, quem? Não tinha, eu não conseguiria falar, aí, eu não vou deixar a vida, entendeu? então, o governo que the нравится, não é muito bom, tem pessoas, tem pessoas, tem pessoas que você, espera que não Bernada, ela está pedindo, entendeu? Então, né, é, o Förderador, são planos, Como é que você aprende da rua, da rua, entendeu? Aí... Juliano, tem coisas que diz, que a gente... Então, eu vou tirar um professor da sala de aula e colocar, se possível... Então, essa consciência de cidadania, os caras não têm. E acho que vai poder resolver tudo. Então, dizem não para as aldeias que dizem não suave. E é difícil. Tem que ficar. Mas a... Eu digo... Não na frente, rapaz. Mas eu não sou do mesmo, eu não... E a espada? É, a espada. E ele também? Não, se... Eu não sei... 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 Mas quem está lá em cima, pode estar lá embaixo. Sim. Quem está lá embaixo, está lá em cima. Você não lembra do... Você lembra uma vez que eu estava lá no mercado só? E eu dizia que o Caçal de uma coleção se dizia que... É... Você não é legal, é? É... Ai, ai... Você no rádio só te ouvir. É... 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 Não, não, não... É... Mas, sim... Sim, mas... Eu sei para você... Mas... É... E ele é um palácio, um ligeiro, só que o Oeste diz que eu não entendi que o placar. O Oeste, o grande nível de moral, mas não vai lutar o meu palácio. Está usando. Entendeu? E aí com o Luís, pessoal, você tem que ficar quietinho, não fala nada, não fala nada. Você tem que ter habilidade para... É o que está acontecendo ultimamente. Eu estou na mídia, quietinho, quietinho. O cara é uma nova corrida. Eu não estou na mídia. O Ismael. Está bravo comigo? É, está lá. Ele veio falar com você? Não, não, não. Esquece. Aí eu falei para ele sentado, você se curar e curar ela. Você está fazendo a problema que é uma coisa que você não faz a vida. Deixa eu te falar para você. O Ismael, ele trabalhou com ele dois anos e ele ia fazer o seu primeiro mandato. Então, o que eu falei para você é que eu sou o nosso senhor e o deputado. Ele estava movendo a quatro deputados de trabalho. E eu cheguei para lá. O Ismael trabalhou com ele dois anos e ele ia fazer o seu primeiro mandato. O Ismael trabalhou com ele dois anos e meio. Dois anos e meio. Aí ele veio com o candado de vereador em 2000. Na reeleição que eu vim na segunda reeleição. Ele deu voz. Saiu o candado junto do rapido. Aqui não saiu o que nem saiu. Aí saiu o ministro que saiu. Aí, agora, o Agil foi. Ele tinha uma situação com o Marcos. Aí eu fui. Quando o Agil... Não. E todo mundo... Esse cara para mim é malandro. Vagabundo. Desculpa a expressão. Aí ele veio. Agil veio e foi. E agora, sabe o que eu fiz? Mandei exonerar ele. Ai, para isso. E ele está bravo. Ah, tá. No Brasil, o Marcos é a voz. É o melhor fulano. Ficou 40 dias sem o gabinete do Marcos. Deixa eu falar para você. Eu não quero fazer elas apoiar. Por que você não? O Marcos vai dar. Tem que se alinhar. Vamos... Vamos alinhar. Vamos alinhar. Eu estou... Estadual, eu sou a de Jair. Não. Eu também sou. Então... 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 Eu não saí. Eu não saí. Era só você? Eu não saí. Ou você foi, ou você foi... Tem essa questão do destritão, também, né? Você está aí, o destritão e ela não pode vir a gota assim. Aí, você fala para ela. O meu voto é o dela. Eu também. Aí... Aí você sabe, se ela for distribuindo ela. E aí... Aí você sabe, se ela vai pegar esse graças. Até o canal do PNBI. Eu quero que você... Em Economics. Aí eu, 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 eu... Vou me, eu... Então, mas o meu voto é dela e hoje eu estou trabalhando com ela, né? Eu acho que é isso. E essa é pra mim, eu falo de grupo. É, mas aí você entendeu, né? Aí por isso que ele está falando do barato, a gente fala assim. Aí ele está bravo, está na igreja, sabe? Igreja, irmão? Um vasão, que tá... É, a água bateu na bunda do carro e externeou. Então, aí pro Senado eu vou, o meu voto é o domínio. Entende? O segundo voto, eu tenho que, dentro de você, a posição, que aí eu tenho que ir com o Raul por lá, na portuguesa. Eu falei, o que voto é o primeiro voto no Raul? Se ele... Eu, o primeiro voto é o Raul. Eu, o segundo voto é o outro lado. Então, eu faço voto. Faz um lugar de graça. Se ele não sacaneia com o Raul. Sacaneia com o Raul. Exato. Se ele não for, fora dele. Só que tem um barco. Sim. 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 Não, mas vê sim, não tem problema, mas vai nascer, entendeu? Vai nascer. Agora, a situação do demar, eu vou conversar com ele amanhã, se é você... Não pode ser um negócio assim, ah, o cara é ruim, tem que ser... É horrível. Não tem que ser... Não tem que ser. Não tem que ser. Você? Não tem que ser. Não tem que ser. Não, não tem que ser. Esse negócio, posso chamar uma opacidade, mas agora não é bom compor. Apesar que a gente não compõe só o TST, TSTD, aliás, o TSTD, não compõe só o TSTD, não compõe só o TSTD, esse espaço se virar lá, vai dar. Não, bem não, bem que a conexão deslocar o TSTD. Já? Maravilha, maravilha, maravilha. E agora são exatamente 17 horas e mais 45 minutos, o Geraldo, aliás, o Everaldo Fogaça, que falou assim, estou ouvindo tudo, kkkk, kkkk. É, o Everaldo, lá na cidade de Porto Velho. E, Gedalva Alves, diz que está ouvindo seu programa, Gedalva está com a cidade, ele tem que estar aí para ir. Viu como nós somos transparentes? Nós articulamos política sem nenhum segredo de Estado, é Big Brother. Manda um abraço para o Everaldo Fogaça também, né? Afinal de contas, ele é primo da Irma, tem moral, é primo da Irma. Entendeu? Vamos finalizar a programação aqui, nesse último bloco, falando de política local aqui, para não ter nenhum estresse. O prefeito Jesus Aldo Pires, na sua avaliação, José, ele é melhor no segundo mandato, ou tem mais dificuldade no segundo mandato que o primeiro? Gileno, o prefeito Jesus Aldo Pires fez um grande mandato no primeiro mandato dele. Por isso que ele ganhou a reeleição. Sou o IBH Grupo e veio na reeleição e foi bem votado. Quarenta e poucos mil votos. E o segundo mandato, o prefeito Jesus Aldo vem melhorando a cada dia mais. E eu digo para você, ele melhorou muito nesse segundo mandato, na questão de atendimento ao público, aos vereadores... Ah tá, relacionamento. É, relacionamento está bem melhor do que no primeiro mandato. Isso aí, já falei para ele, não escondo, eu sou muito sincero, entendeu? E eu tenho elogiado ele por causa da atitude dele, que ele tem dado um atendimento, assim, muito grande para os vereadores. E o vice, vai continuar assim, de apasão, hein? Olha, eu não sei, a questão do vice tem um grande respeito por ele, que é o Marcinho do Quinto, e ele vai ter que ir sentar muito do lado do Gesó, com a atitude dele, também, porque a política hoje não é fácil. E lidar com uma Câmara de Vereadores, que tem 17 vereadores comigo, o prefeito também tem que saber atender os vereadores, porque os vereadores são companheiros do município de Paraná. O primeiro que apanha, né? É o primeiro que apanha, que sai na rua, quando vê um buraco, a pessoa do vereador já cobra, é uma ponte que cai, o vereador quer cobrado, e aí as demandas nós levamos ao secretariado, ao prefeito também, entendeu? Então, naquilo que é possível, o prefeito é atendido. E com certeza, eu acredito que o Marcinho também tem que ter esse alinhamento, mas, para isso, ele tem que começar a se adequar à administração municipal, porque, sendo uma adequada à administração municipal, ele vai ter problema lá na frente para governar. Agora, Gesualdo... Se ele vinha submandado, se o Gesualdo vinha encandado no futuro a senadora. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque eu vejo que essa Câmara Municipal, desde Paraná, ela está, não sei se porque é 2017, pré-2018, ela está numa velocidade, o Johnny Paixão, o vereador, ele estava 9 da noite, parece que acompanhando máquinas no bairro. Você pega, por exemplo, você mesmo, você vai para o sítio e domingo e feriado, e não tem negócio de conversa, trabalhando dobrado. Aí você pega, o Edvaldo está se escabelando para fazer televisão, para fazer mandato. Parece que os vereadores estão elétricos 220. Você acha que essa coisa acelerada leva a Câmara a ser mais do que a outra Câmara passada também, e dá qualidade para os vereadores, mais do que os outros municípios? A Câmara de Vereador, no mandato passado, ela trabalhou muito bem. E essa Câmara também está trabalhando bem. Vereadores de primeiro mandato, uma expectativa muito grande. Então, eles querem mostrar trabalho. E a população de Paraná, eles cobram disso para o vereador. Então, cada vereador, como você diz, o Johnny, o vereador Arnica, o vereador Divaldo Gomes, o Marcelo, o vereador Arida, a vereadora Silvia, o vereador Afonso, o Joaquim Teixeira e o Edilson, como o vereador Clodoaldo, o vereador Edmilson Procopio, das 200, o vereador Cláudio Jesus, o vereador Du Galdino, o vereador Lourenil. Então, todos esses vereadores, eles têm uma expectativa... Arnica também. O vereador Arnica, falei. Tem essa expectativa de dar um retorno político à população de Paraná, que eles foram eleitos. Então, esses vereadores, graças a Deus, estão indo muito bem. Têm trabalhado com o de Paraná, cada um na sua área, cada um na sua demanda. Mas daquilo que é possível, a administração também, o prefeito Diasualdo, todo o secretariado, tem atendido bem os vereadores. E se o vereador não aproveitar agora que tem um prefeito bom, quando é que vai trabalhar, né? Os vereadores aproveitando que tem um prefeito bom para trabalhar, né? Sim, com certeza. O prefeito Diasualdo é muito habilidoso, ele tem uma atenção especial pelos vereadores, porque ele foi deputado estadual. Ele já tem uma experiência que é um poder legislativo. E hoje ele é executivo, então ele sabe como que é o trabalho do legislativo. Então, as demandas vêm através de cobrar o vereador. E é mesmo que o deputado estadual junto ao governo. Então, é isso aí. O prefeito Diasualdo tem feito muito bem e é um grande líder aqui de Paraná, na região central do estado de Rondônia. Então, a gente tem trabalhado em parceria e conjunto com a administração municipal de buscar recursos. Quando começa a brigar câmara de vereadores, prefeito do município, quem interna é o povo. Não é que dizer que nós estamos tudo de acordo com o que está acontecendo na administração. Mas tem que ter um alinhamento político para aquilo que é possível conseguir trazer para o Rio de Paraná. Então, tá. O número municipal está de recesso. Os vereadores estão trabalhando na base possível. Hoje, por exemplo, está acabando agora um seminário sobre educação do município. Um seminário esse que o governo federal bancava e parou de bancar. e a prefeitura continuou bancando com os recursos municipais. A próxima sessão já é na semana que vem. E eu pergunto para você, a pauta já está feita ou não? Olha, tem vários projetos. A gente entrou de recesso parlamentar, mas continuamos atendendo o gabinete, a demanda da cidade de Paraná. E, na segunda-feira, acredito que deve ter uma pauta para ser discutida na terça-feira. Ainda, amanhã, o prefeito Giesel deve mandar alguns projetos de lei para a Câmara. E aí, na segunda-feira, na sexta-feira, já envia nos e-mails dos vereadores para já começar a analisar esses projetos na terça-feira, ser votado ou se não ser livre. O presidente da Câmara sai a deputado estadual, federal ou alguma coisa? Olha, o Afonso é um menino novo, um menino que tem uma experiência do segundo mandato e hoje está presidindo a Casa de Leis de Paraná, a Câmara Municipal. Tem feito o seu trabalho à frente do legislativo. Tem tudo para ser um pré-candidato. É que eu acho que a Câmara vai ficar vazia. Eu imagino o seguinte, nós temos, então, o Afonso, que está aí se autodivulgando nos jornais, eu estou vendo pelo jeito. Nós temos o Johnny, que tem pretensão de sair até federal, o Johnny Pachão. Nós temos a Silva Cristina, que tem pretensão de sair federal. Nós temos o Edvaldo Gomes, que quer sair, tem pretensão de estadual. Nós temos, então, o Gesiel, que está pronto para sair para estadual ou para federal, se quiser também. O grupo exigir. Olha, eu tenho um compromisso do grupo. Eu pertenço a um grupo, que é o deputado Maurão, tem que esperar. E para federal está descartado, eu não tenho essa intenção, porque eu tenho um compromisso com o deputado federal, Marcos Rogério. A Cláudia Jesus, será que você do PT, não ensaiou nada não? Não tinha, é uma boa vereadora, eu não sei qual é o... Ela não tem falado não. Não tenho conversado com ela sobre esse assunto, mas ela tem uma ligação muito grande com o Lazinho da FETAR, que é deputada estadual do PT. Ah, entendo, entendo. Bom, sendo assim, faltam cinco minutos para encerrar o programa, e como o vereador, por ser político, quando vai ser despedido, demora muito tempo, né? Pode ser que tenha alguma coisa que eu não tenha falado, a gente falou dos bastidores, jogando abertamente, o pessoal da rede social não desligou um centavo, um segundo, aumentou foi o bop, e aqui é transparência. Eu quero agradecer você da rede social, vocês que eu não mando para vocês ainda, mas sinta-se, compartilhe o vídeo, né? É... Você ajuda a divulgar esse programa, e lembrar que a nossa intenção aqui é sempre trazer esclarecimento, não só na rede social, mas na programação, sobre o que os vereadores estão fazendo, e o que não estão fazendo também, o pessoal reclama muito quando eles não fazem. um exemplo, eu vi o Arnica, conversando com o Jesualdo, o Jesualdo tapa aquele buraco lá, que tá na T26, o pessoal tá chamando o buraco do Arnica, ele mandou tapar o buraco, então o pessoal cobra, pega no pé dos vereadores, quando realmente não faz, né? É... A Maristela, ela lá de Vilhena, de estar ouvindo o programa, muito obrigado, Maristela, a doutora, né? Ela é psicanalista, coerce de Paraná, e tá lá assessorando a... a deputada, como é uma deputada lá? Rosana... Não, não, ela tá assessorando a prefeita, a Rosane. Um abraço então de coração a vocês aí de Vilhena também, tá bom? Pedrador, muito obrigado mais uma vez, e o microfone é seu pra ser despedida, porque é a sua vinda aqui da Ibope. Obrigado, Gileno, pelo espaço, obrigado ao diretor da Rádio Rorada, obrigado à população de Paraná, e a você por nos fazer esse convite, e também nos colocar à disposição naquilo que for possível, pra servir a população de Paraná. E graças a Deus, tô no terceiro mandato, continuo trabalhando, luta todos nós passa, mas Deus é maior, e a gente tem vencido as batalhas aí, e se Deus quiser, nós estamos prontos aí, pra continuar trabalhando, pela cidade que eu nasci, que tenho 42 anos aqui. Tá aí, eu arrumo um urubu, querendo jogar praga no boi gordo, e levantando boatos, em cima de boatos, nem perguntei sobre fofoca, fofoca não leva a lugar nenhum, perguntei sobre o trabalho. Joel Santos, Jornal Correio Popular, estou ligado, conheço Joel Santos não. Conheço Joel, trabalho no Correio, ele é da Igreja Andradeu, do bairro Primavera, um grande líder, ali naquela região do Primavera, que Deus continua abençoando você, Joel, quero mandar um abraço também pro Josias, do Correio Popular. Bom, então. Bom, se eu ficar aqui o tempo todo, vai mais gente compartilhando, muito obrigado, mais uma vez. Vem aí, a missa aqui, na rádio, é, chamado Ave Maria, um abraço pra vocês, até lá. Você da rede social, muito obrigado, mais uma vez. Compartilhe o vídeo, tá? Curta, quantas vezes quiser. Até lá.